Olha o que Deus fala para o teu coração aqui agora, eu te trouxe até aqui, te sustentei e não foi por acaso, não, porque o que eu tenho contigo verdadeiramente é coisa extraordinária, verdadeiramente é coisa grande. O inferno pensou que iria fragilizar a tua vida, pensou que iria te fazer parar diante das situações adversas, porém o teu Deus, ele é Deus que move dentro do cenário e não te deixa fracassar. Papai está falando assim para você nesta hora, descansa o teu coração porque eu sou contigo, aquieta a tua alma porque eu sou contigo, onde o inimigo havia planejado e projetado derrota e vergonha para você, eu sou Deus para te honrar. Levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar sobre você aqui agora, levanta a tua mão, deixa eu declarar sobre você aqui nesta hora, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus eu profetizo sobre você, aquieta e descansa o teu coração. Deus está movendo, Deus está trabalhando, Deus está agindo e coisas grandes ele está trazendo para você, coisas grandes o céu está trazendo para as tuas mãos, você crê nessa palavra? Então declara, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, eu creio nessa palavra, glórias a Deus. Queria, se Deus está falando com você, não fica só para você não, já deixa aqui o teu like, já envia essa mensagem para alguém, alguém precisa ouvir a palavra de Deus, o canal de bênção vai ser você, então deixa, deixa Deus te usar. Glórias a Deus, Fernanda, muito obrigada, meu amor, para você também, viu? Que Deus abençoe nossas vidas, foi o que ela colocou e eu alegro meu coração pela sua presença aqui, obrigada. Obrigada por estar juntinho, obrigada por caminhar conosco, obrigada por ser canal de bênção sobre a minha vida, declaro multiplicação e prosperidade sobre você, declaro toda sorte de bênção sobre ti, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus. Queria, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam, através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix, muito obrigada. Que Deus abençoe, prospere, multiplique de forma tremenda e poderosa, você e a sua casa. Para quem está nas redes sociais, que deseja também ser canal de bênção sobre mim, é o m.natalialeandro, arroba gmail.com. Que Deus abençoe, que Deus blinde as tuas finanças, é o que eu declaro, sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus. Querida, deixa eu te falar aqui uma coisa. Deus é especialista em honrar quem muitos menosprezam, sabe? Quem muitos, por algum motivo, deixa de fora. Você lembra de Davi? A Bíblia diz que uma festa vai ser preparada dentro da casa dele, mas ninguém chama ele. Mas sabe o que é que é interessante? As ovelhas das quais Davi estava cuidando, estava no deserto com ele? Essas ovelhas, elas eram intituladas como as ovelhas do pai. E apesar de Davi cuidar, está no deserto, elas eram conhecidas, chamadas pelos irmãos, nós vamos ver isso na palavra de Deus, como as ovelhas do pai, as ovelhas do nosso pai. Ou seja, na hora de designar Davi para cuidar das ovelhas, ele bem servia. Chamavam ele para o trabalho, chamavam ele para o deserto, chamavam ele para lá. Mas na hora da festa, ninguém lembrou de Davi. Na hora da festa, não colocaram o nome de Davi. Na hora da festa, não mandaram chamar a Davi. Sabe uma coisa que há semelhante de Davi para conosco nas situações que nós passamos na nossa vida por muitas vezes? Não é com gente de longe não, querida. É gente de perto. Tem gente aqui que bem sabe o que está vivendo. Não é com pessoas que você tem pouco convívio ou pouco contato, não. É gente, sabe, que convive com você, que caminha com você, que está do lado, é do teu lado. E de repente você está passando por isso. Te convidam para cuidar das ovelhas, mas não te convidam para participar da festa. Você serve para alguma coisa que é útil, em benefício de todos. Mas na hora da comemoração, se alegram com os outros. Você está entendendo? Você está entendendo o que Deus está falando para você aqui? Agora talvez tenha alguém que está comigo aqui, que está dizendo, Natália, verdadeiramente é isso que acontece. Eu já havia percebido isso. Para o trabalho eu me chamo, para a festa eu não me chamo. Para o trabalho eu sirvo. Mas para comemorar, para festejar, para celebrar, não. Você está entendendo? Deus te trouxe até aqui. Para dizer assim, aquieta aí o teu coração. Porque eu sou especialista em te honrar. Onde te humilharam. Onde te envergonharam. Tabata, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você, meu amor. Deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Em nome de Jesus eu profetizo que onde colocar um peso de humilhação virá. Dupla honra sobre você. O céu por ti se moverá. E você vai ter motivo de sobra para comemorar neste lugar. Recebe. Laura, levanta as tuas mãos. Obrigada, meu amor, pelo teu superchat. Declaro dez cem mil vezes mais sobre a tua vida. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Toda obra do inimigo, toda obra do inferno levantada contra você e contra a tua casa. Que veio com o intuito de te paralisar. Que veio com o intuito de te afligir. Que veio com o intuito de te parar no meio do caminho. Em nome de Jesus por terra cairá. Há um Deus que pega toda vergonha. E transforma em honra neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Tamara, muito obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente. Que Deus seja contigo hoje e sempre. Já levanta assim as tuas mãos. Deixa eu declarar que onde houve humilhação, dificuldade. Onde houve lutas terríveis. Também haverá dupla honra do Senhor. Ei, gente que olhou e menosprezou não vai entender nada. Porque vai ter que ver. Um banquete montado e uma festa preparada. E é o Senhor quem dará. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Que eles é tremendo. O céu cuida de nós. O céu move na nossa vida. Declara e Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Francilene, seja bem-vinda aqui no clube do canal. No YouTube Natália Leandro. Que Deus abençoe poderosissimamente. Que o Senhor seja contigo hoje e sempre. Ela colocou eu creio. Jesus, amém. Levanta assim as tuas mãos. Deixa eu declarar uma honra indo na tua direção. Uma realização chegando na tua vida. Eu quero profetizar que as tuas forças estão sendo renovadas. O teu ânimo está sendo renovado. Aquilo que o inferno pensou, queria te prejudicar e te paralisar aí no meio do caminho. Papai está dizendo assim para você. Só vai servir de testemunho para você contar. Porque o que era para ser veneno na tua vida, viu? Destilaram veneno. O que era para ser veneno vai ser combustível para você avançar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Queridos, tem alguém aqui que está dizendo, Natália, eu me sinto um objeto na mão de alguém. Por quê? Porque por muitas vezes, sabe? Por muitas vezes, a humilhação, a vergonha, sabe? A falta de consideração, de respeito. Te chamam para o trabalho, mas quando vão comemorar os frutos daquilo que alcançaram, convidam outras pessoas e não você. Festejam com outras pessoas e não com você. Você está entendendo? E Deus manda falar para você aqui agora. Aquieta o teu coração e descansa a tua alma. Porque eu sou Deus, que estou vendo tudo e movo dentro do cenário. Está ouvindo, Adriana? Levanta aí as tuas mãos. Levanta aí as tuas mãos. Obrigada pelo teu superchat. Só chamam você quando precisam, não é? Só lembram de você quando há uma utilidade da tua vida. Porém, Deus manda dizer assim para ti. Descansa o teu coração e confia, porque eu estou movendo neste lugar. Onde o inimigo estava achando que iria afligir. Onde o inimigo estava achando que iria destruir. Onde o inferno estava pensando que seria fácil te envergonhar. Deus manda dizer. Prepara o teu coração, pois grandes coisas farei neste lugar. Vou preparar uma cadeira de honra e nela irei te assentar. Papai está dizendo para você nesta hora. Diante de gente que te menosprezou e deixou de lado. O Senhor mandará te chamar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Que eles é tremendo. O céu move em nosso favor. Ele age na nossa vida. Ele não nos abandona. Davi não foi chamado para a festa, mas foi chamado para o deserto. Tem gente que só lembra de você quando precisa. Tem alguém aqui que estava avaliando isso, sabe? E o teu coração estava machucado, ferido. Você estava olhando e pensando. Natália, realmente. Realmente. Tem gente que só lembra de mim. Só diz que o meu número só me chama. Só aparece na minha casa. Só se comunica quando precisa de alguma coisa. Tem gente aqui que quando você olha o celular e a mensagem de alguém, às vezes você nem abre. Você diz assim, ó. É só para precisar. É só para pedir alguma coisa. Você está entendendo? Não se preocupe em nada com você. Não se preocupe em nada com a tua vida. Não se preocupe em nada com a tua trajetória. Não se preocupe em nada com a tua trajetória. Não se preocupe em como você está. Não é desse jeito? Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Onde não te deram valor, o céu vai te valorizar. Você crê? Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Levanta aí a tua mão. Deixa eu declarar sobre você aqui nesta hora. Onde te desvalorizaram, o céu te valorizará. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Levanta aí as tuas mãos em nome de Jesus. Eu quero declarar uma valorização na tua vida. E é o Senhor quem te dará. Recebe para a glória de Deus. Patrícia, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar essa palavra aqui sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre você aqui agora. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre você aqui nesta hora uma valorização dos céus sobre você. Onde você estava somente para ceder, para oferecer, para fazer, Deus manda dizer. O céu se moverá por você. O céu se moverá na tua vida. Aquieta o teu coração e descansa aí a tua alma. Porque Deus está trabalhando e movendo. O inferno mais uma vez perdeu neste lugar. Deus manda dizer para você que o que era impossível para ti, o Senhor operará. Te prepara que uma grande honra na tua mão vai chegar. Recebe a palavra profética. O Nelson colocou. Eu selo esta palavra no mundo espiritual. Amém, meu irmão. Glórias a Deus. Que Papai do Céu te abençoe. Que o Senhor multiplique nas tuas mãos. Que o Senhor te prospere em tudo. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que é teu vai passar por uma grande, mas grande valorização. O céu trará valor ainda maior. Tudo aquilo que lhe pertence. De todas as formas. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Glória a Jesus querido. Deus é tremendo. Deus é lindo. Deus cuida de nós. Deixa eu agradecer aqui a todos que são canais de bênção sobre mim. Que me abençoam. Através dos presentes virtuais. Através do Superchat. Através do Pix. Muito obrigada. Para quem está nas redes sociais e chegou aqui agora, deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida. É o m.natalialeandro.com Que Deus abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique. Lembrando, você não é constrangido e nem obrigado a nada. Sentiu de Deus? Faça. Não sentiu de Deus? Não faz e continua dando glórias a Deus aí comigo neste lugar. Glórias a Deus. Querido, Deus é lindo. Deus cuida de nós. Deus move na nossa vida. Sabe? E por muitas vezes, a gente vai ver pessoas de muito perto desvalorizar. É, tem gente que está aqui comigo que sabe muito bem o que é isso. A dor da desvalorização. A dor de ser deixado de fora. A dor de ser posto de lado. A dor de ser desvalorizado. E tem horas que você olha e diz, Deus, eu não sei, Senhor, o que fazer. Senhor, eu não sei. Como eu posso me movimentar dentro desse cenário? Queridos, você não vai ver Davi lutando pelo lugar dele. Você não vai ver Davi batendo de frente com seus irmãos. Você não vai ver Davi perdendo tempo com eles. Porque tem coisa que não adianta você falar. Você está entendendo? Tem coisa que não adianta você cobrar. Tem coisa que não adianta você reclamar. Tem coisa que quanto mais você fala, mais você se desgasta. E por mais errado você passa. Tem gente que está dizendo assim, Natália, tu está falando da minha situação nas últimas semanas. Quando eu falo alguma coisa, eu sou apontado. Quando eu falo alguma coisa, eu sou criticado. Quando eu falo alguma coisa, eu sou até mesmo humilhado. Como se eu estivesse cobrando, falando, fazendo demais. Só que Deus manda dizer para você, faça como Davi. Continue as obras das tuas mãos com excelência. E deixa que o mais é Deus quem por você trabalhará. Tem gente que não vai entender nada da honra que sobre a tua vida vai chegar. Você crê? Daiane, levanta aí as tuas mãos. Levanta aí as tuas mãos. Deixa eu declarar sobre você. Sobre a tua família, a tua vida espiritual, a tua vida financeira e sentimental. Em nome de Jesus, eu quero declarar que onde estava havendo uma desvalorização do teu trabalho, do teu esforço, da tua caminhada. Onde você estava numa posição onde você não poderia falar nada. Onde tudo aquilo que você fala ou faz, sabe, para tentar modificar uma situação contrária na tua vida, se volta contra você, é lá que Deus vai trabalhar. Eu vejo Deus colocando as mãos sobre lugares e pessoas. E Deus manda dizer assim para você, aquieta o teu coração. Porque onde você estava sendo desvalorizada, vou ensinar muita gente a te valorizar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Quer dizer, Deus é tremendo. Deus é tremendo. Deus traz a valorização. Deus ensina. Deus coloca cada coisa no seu devido lugar. Você está ouvindo, Valkíria? Levanta aí a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deus manda dizer assim para você, aquieta-te na minha presença. Porque estou eu movendo dentro do teu cenário. Por muitas vezes, para aquilo que você faz, você não vai receber um obrigado. Por muitas vezes, para aquilo que você serve, você não vai receber um obrigado. Porém, Deus manda dizer assim para você, tudo que você está fazendo está sendo registrado e também será recompensado. Eu quero profetizar sobre a tua vida aqui agora. Eu quero declarar sobre a tua vida aqui nesta hora. Ei, aquilo que pelos céus já foi registrado também será recompensado. Em nome de Jesus. Você vai receber recompensa dos céus neste lugar. Levanta a tua mão e recebe aí para a glória de Deus. O céu te recompensará. Toma posse em nome do Senhor. Jesus querido, é tremendo. Deus é poderoso para nos recompensar. Deus é poderoso para trazer, sabe? Os frutos do nosso trabalho. Que se dependesse dos outros, nós nunca iríamos alcançar. Porque não importa o quanto você faça, parece que é pouco, parece que não passa da tua obrigação. Parece, sabe? Que é desvalorizado o trabalho das tuas mãos. Mas Deus manda dizer que está acrescentando valor àquilo que é teu. Catarina, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo Deus acrescentando valor àquilo que te pertence. Papai está dizendo assim para você. O inferno queria trazer sobre a tua vida uma paralisação. O inimigo queria fazer você retroceder naquilo que você já avançou. Por isso ele entristeceu o teu coração de uma maneira terrível. Mas Deus manda dizer descansa. Confia no Senhor neste lugar. Porque o que era para ser, sabe? Uma grande desvalorização. Valor. Deus vai acrescentar. É o que Deus manda te entregar. Recebe. Recebe essa valorização dos céus. Aí, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Queridos, Deus é lindo. Deus move na nossa vida. Deus age na nossa história. Deus trabalha na nossa caminhada. O inferno perdeu mais uma vez. O inimigo perdeu mais uma vez. Eu quero profetizar sobre você. Eu quero declarar sobre a tua vida. Aquilo que você se sentiu menosprezado, desvalorizado, esquecido, deixado de lado, te prepara. Porque tudo isso vai valer a pena no trabalhar de Deus. Tudo isso vai valer a pena no agir do Senhor. Papai está dizendo assim para você. Tudo que você fez, que não recebeu nem sequer um sorriso, um obrigado, sabe? Não recebeu nada. Deus manda falar para você aqui e agora. Pelo céu será recompensado. Larissa, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar. Deixa eu declarar sobre a tua vida aqui e agora. Uma das dores maiores que você sente no coração é a ingratidão. Tem uma ingratidão aí que está te machucando, te ferindo de uma maneira. Só que Deus manda dizer para você aqui e agora. Estou movendo dentro do teu cenário. E onde você colheu ingratidão dentro da tua história. Farei com que você receba recompensa nas tuas mãos. Você vai ver que aquilo que não souberam te agradecer. Você vai ver que naquilo que não souberam te valorizar, o céu te honrará e te surpreenderá neste lugar, acrescentando ainda mais valor. Aquilo que você tem, recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Camila, levanta aí as tuas mãos. Obrigada pelo teu superchat, meu amor. Declaro 10 mil vezes mais sobre a tua vida. Deixa eu profetizar sobre você aqui neste exato momento. Onde o inimigo estava, sabe, ele estava, eu vejo como se ele estivesse apertando as coisas para você. Você está entendendo? Como se cada dia mais as coisas ficassem mais afuniladas. A ponto de, por, muitas vezes você achar que não vai passar nem você nesse lugar. A ponto de você achar que vai ter que parar. Vai ter que estacionar. Só que Deus te trouxe até aqui para dizer assim, não, você não vai parar, você não vai estacionar. Ainda que o inferno, por muitas vezes, utilize de pessoas, porque eu vejo gente sendo usada aí, viu? Gente sendo usada na tua área de trabalho. Papai está dizendo assim para você nesta hora. Sendo usada para te prejudicar, para te afligir, tirar a tua paz de espírito. Tem dias que você, sabe, respira fundo com lágrimas nos olhos e diz, Deus, me ajuda a aguentar, a suportar. Mas Deus manda dizer para você que essa página na tua vida vai virar. Eu vejo uma página virando, eu vejo um tempo novo para você chegando. Deus fala para você aqui agora. Estou movendo dentro do teu cenário. Onde o inimigo pensou que bateria um martelo? Onde o inimigo pensou que iria decretar na tua vida? Deus manda dizer para você aqui agora. A última palavra sou eu quem dá. E vou te valorizar, vou te honrar. No lugar que o inimigo usou pessoas para tentar te descredibilizar. O Senhor mostrará que é contigo neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Queridos, Deus está falando com você aqui agora? Não fica só para você não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. E o canal de bênção vai ser você. Então, deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Marli, levanta aí as tuas mãos, meu amor. Deixa eu profetizar sobre você. Eu quero declarar que toda ansiedade e irritação está caindo por terra. Viu? Tudo aquilo que estava trazendo inquietação na alma. Inquietação, sabe? Sobre uma pessoa para inquietar as outras. É como se fosse um efeito cascata. Alguém se inquieta, se irrita. E isso desestabiliza quem está do lado. Uma ferramenta que o inimigo tem usado. A irritação e a ansiedade. Só que deixa eu falar aqui para você. O céu se move e opera milagres. E eu vejo Deus trazendo quietude para o coração. Eu vejo Deus repreendendo toda a obra do diabo. Papai está dizendo para você. Você vai ter paz, harmonia, quietude, tranquilidade dentro do lar. Papai está dizendo para você que está soprando e tirando tudo aquilo que era lançado pelo inimigo para inquietar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Quer dizer, tem alguém que está comigo aqui agora? Que há uma ansiedade tão grande no teu coração, sabe? Primeiro, pelas feridas que te causaram em relação ao menosprezo, ao desprezo, à rejeição, sabe? Isso trouxe para você feridas enormes. E isso também gerou ansiedade na tua vida. Ansiedade a ponto de você, ó, não conseguir parar de pensar no problema, não conseguir parar de pensar na situação, não conseguir parar de pensar no que está acontecendo. Daqui a pouco, quando você pensar, eu vou relaxar minha mente, eu vou fazer outra coisa, eu vou me ocupar. A tua mente está presa no mesmo lugar, pensando a mesma coisa, vivendo a mesma história. Só que Deus manda falar para você aqui agora, ei, por causa disso você tem sentido do nada, uma vontade enorme de chorar. Por causa disso você tem sentido do nada, uma vontade de gritar. É como se houvesse, sabe, um grito preso na tua garganta. Mas Deus manda dizer para você que o que era para ser uma grande ansiedade, o que era para ser, sabe, irritabilidade sobre você, o que era para ser um peso para te paralisar. Deus está arrancando aqui agora. Levanta aí a tua mão, deixa eu profetizar sobre você. Levanta aí a tua mão, deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro. Eu declaro sobre ti aqui agora. Que aquilo que o inferno implantou, achando que iria permanecer na tua história, vai cair por terra. Vai cair por terra. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Samanta, levanta aí as tuas mãos. Tem horas que são tantas coisas que você tem para administrar aí neste lugar, não é? Tem horas que são tantas coisas que você tem para fazer aí, que parece que não adianta você se esforçar. Não adianta você lutar. Não adianta você se levantar. Parece que quanto mais você faz, hein, sabe, menos resultado você obtém aí. Só que Deus manda dizer assim para você, estou colocando as mãos sobre a tua vida. Estou colocando as mãos sobre a tua história. Estou moldando você de uma maneira tremenda para te colocar em um patamar ainda maior. Você vai entender que essa luta aí não foi por acaso, não. Investida do inferno porque sabia que coisa grande estava por chegar. Deus manda dizer que tem algo grande chegando para você, algo extraordinário chegando para a tua vida. Descansa o teu coração porque Deus manda dizer que onde te menosprezaram haverá uma grande valorização da tua vida neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Dayana, levanta as tuas mãos. Deus cuida de você sim, viu? O Pai cuida de ti. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deixa eu declarar sobre você. Onde ninguém, ninguém se pronuncia em nada ou te defende. Porque tem hora que essa é a dor do teu coração. Não tem ninguém para te defender. Não tem ninguém para falar por você. Não tem ninguém para se levantar por ti. Não tem ninguém para fazer na tua vida. Isso te entristece muito. Isso te inquieta e muito. Só que Deus manda dizer para você aqui agora. Estou colocando as mãos sobre a tua história. Eu sou o teu advogado. E uma grande justiça eu irei te fazer neste lugar. Você crê? Levanta a tua mão. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Deus manda dizer para você. Ei, estou eu fazendo uma grande justiça. Estou eu intervindo na história. Estou eu movendo no cenário. Deus fala para você aqui agora. Aquieta o teu coração e descansa. Confia na presença do teu Deus. Porque estou movendo dentro do teu cenário. Haverá sim motivos de sobra para comemorar. Porque onde você foi menosprezada, Deus vai te valorizar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do Senhor Jesus. Vanessa, muito obrigada, meu amor. Obrigada pela tua oferta via Pix. Que Deus abençoe poderosissimamente. Que Deus seja contigo hoje e sempre. Declaro dez, cem mil vezes mais sobre a tua vida. Que haja multiplicação, prosperidade. E que haja valorização nas tuas mãos. Que aquilo que é teu receba valor do Senhor. E que seja valorizado onde chegar. Que haja abundância e prosperidade. É o que eu profetizo sobre você aqui agora. Amém? Glórias a Deus. Cris, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre mim. Que me abençoe através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Deixa eu agradecer a todos que estão nas redes sociais também. E que são ou que desejam ser canal de bênção sobre a minha vida. Que Deus abençoe, que Deus multiplique. Você que é mantendedor dos nossos encontros. Abençoador da minha vida. Apoiador do nosso trabalho de todos os dias, do dia todo. Aqui, na presença do Senhor. Sempre com uma palavra, sempre com uma oração em prol da sua vida. Para todos que entendem a importância dos nossos encontros. Meu, muito, muito obrigada. Que Deus abençoe muito. Quem chegou aqui agora e que deseja também ser abençoador da minha vida. É o m.natalialeandro.com m.natalialeandro.com Que Deus abençoe, prospere, blinde as tuas finanças. É o que eu declaro sobre todos. Que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus, queridos. Por muitas vezes nós só vamos ter Deus por nós. Davi não tinha ninguém para lembrar dele. Ninguém. Do seu pai até os seus irmãos. Não há registro na palavra de Deus. Que nenhum olhou diante da festa solene. Você está entendendo? Ninguém é importante que estava preparada. Nenhum olhou e disse. Vamos chamar aquele que está no deserto. Vamos chamar aquele que está cuidando das nossas ovelhas. Vamos chamar aquele que está trabalhando para a manutenção da nossa casa. Para o mantimento do que é nosso. Ninguém lembrou de Davi. Às vezes você está lá, não é? Trabalhando arduamente. Duramente. Perseverantemente. E não chega ninguém. Sabe? Para te trazer uma alegria. Tem alguém aqui, queridos, que eu vejo você trabalhando. Olha o que papai está me revelando e é para a tua vida. Se é para você, declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Eu vejo gente que está aqui comigo agora. Que por muitas vezes você está trabalhando com a mão mesmo, num arado. Sabe? Arduamente. E não chega ninguém para te trazer uma alegria. Não chega ninguém para te trazer uma alegria. Não que as outras pessoas tivessem essa obrigação. Porém, por tudo que você faz, por tudo que você proporciona, pelo esforço que você tem neste lugar. Sabe? Não seria uma obrigação. Seria uma consideração da parte de outras pessoas. E tem gente aqui que pensou nisso e disse, meu Deus. Eu estou aqui arduamente trabalhando. Porque Davi estava trabalhando para manter a casa. Viu? É. A Bíblia vai deixar muito claro que no dia que Davi chega para guerrear contra o gigante, os seus irmãos, os seus irmãos, eles vão falar, o que aconteceu com as ovelhas de nosso pai? Que tu estava cuidando do deserto. Por que tu deixou elas lá sozinha? Ou seja, as ovelhas eram parte importante da renda da casa. Sabendo que dali se aproveitava o leite, a lã, a carne. Você está entendendo? Tantas coisas que poderiam ser feitas como produtos secundários àquela matéria-prima. Você está entendendo? O que eu quero que você entenda é que Davi estava, querido, trabalhando por eles. E nenhum teve a decência de levar uma alegria para o coração de Davi. Sabe? De levar uma boa notícia. Tem gente, querido, que acha que o que você faz é obrigação sua. E que você, sabe, não faz nada demais por fazer isso daí. Mas só você e Deus sabem as renúncias que você tem para estar onde você está. Só você e Deus sabem a busca que você tem para você estar onde você está. Para você fazer o que você faz. E por muitas vezes, quem poderia, com detalhes, alegrar o teu coração, não faz isso. Renovar as tuas forças, não faz isso. Valorizar o teu trabalho, não faz isso. Ei, agradecer pelo que recebe da tua mão, não faz isso. Isso te entristece, pô, muitas vezes. Não é desse jeito? Não é dessa maneira? Sandra, levanta a tua mão, meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora. Eu quero declarar sobre você aqui nesta hora que em nome do Senhor Jesus, alegrias chegarão para o teu coração. Você não vai desistir no meio da tua tristeza. Eu vejo lágrimas, eu vejo decepção. E você tem olhado para Deus e tem dito, Deus, acabou minhas forças, esgotou, não vou mais, eu não consigo. Nem que eu quisesse. Eu não tenho mais estrutura para continuar. E o Senhor, ele manda falar para você aqui agora. Descansa o teu coração e confia em mim, porque estou eu valorizando as obras das tuas mãos e trazendo recompensa para você onde você está. Uma grande alegria. Deus te trará. Isso te será por renovo nas forças. E você vai avançar e vai continuar. Você quer? Então, recebe. Toma posse para a glória do nome do nosso Deus querido. Você que está aí do outro lado comigo, levanta a tua mão, deixa eu profetizar sobre você. Deixa eu declarar aqui sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, alegrias. O Senhor trará para o teu coração alegrias. Deus trará para a tua vida gente que não tem, sabe? A noção, a consciência de por muitas vezes trazer alegrias para você, mas traz trabalho, mas traz preocupação, mas traz sobrecarga, mas traz cobrança. Vai ter que ver o banquete de unção que Deus vai preparar para você. A benção e a valorização que Deus trará para a tua vida. Você crê que essa alegria vai chegar? Zenilda, levanta aí as tuas mãos. Uma grande alegria para você chegará. Toma posse, meu amor. Toma posse para a glória de Deus. Wagner, recebe aí. Uma grande alegria para você chegará. É o que Deus trará para ti. Toma posse. O teu trabalho será recompensado. Ivana, papai está dizendo para você. Um sonho será realizado. E uma grande alegria para você chegará. Recebe a palavra para a glória do nome do Senhor Jesus querido. Deus é lindo. Tu levanta a tua mão, deixa eu declarar sobre você aqui agora que estava cansado de ser desvalorizado. Assim como Davi lá no deserto, esquecido. Sabe? Enquanto muitos estão usufruindo da festa que está sendo preparada. Aquela casa só tinha estrutura para dar festa porque alguém estava trabalhando por ela, querido. Você está entendendo? Nenhuma casa se mantém de pé sozinha. Nenhuma empresa se mantém de pé sozinha. Você está entendendo? Por trás de um CNPJ tem um CPF. Por trás de uma obra tem uma mão ferida, cansada, calejada. Você está entendendo o que é que eu estou falando para você? Por trás de algo muito bem sucedido, ei, tem alguém com altas renúncias e muita entrega. Não se engane, não. Não cai nada do céu, não. Você está entendendo? Por muitas vezes é isso que está acontecendo aí na tua vida. E quando você vê a desvalorização daquilo que você faz, daquilo que você proporciona, daquilo que você sabe, de muito bom grado, age para com aqueles que estão ao teu redor, o teu coração machuca mesmo. Porque você sabe o preço que você paga. Ei, só sabe o calor do deserto quem está nele. Só sabe as dificuldades do deserto quem caminha por ele. Só sabe o peso daquilo que carrega. Ó, as costas que precisam se fortalecer todos os dias para não deixar nada desmoronar. E por muitas vezes é você e Deus aí neste lugar. Mas levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre você. Eu quero declarar. Se é para você, você declara aí. Eu tomo posse dessa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Em nome do Senhor Jesus, eu profetizo sobre você aqui agora. Você não vai morrer nesse deserto. Ei, você vai ser chamado para a festa. E não será como convidado qualquer. Você entrará como convidado de honra. Porque Deus fará. Eu quero profetizar sobre você aqui agora. Onde não te valorizaram, o céu vai te valorizar. E por estes dias, uma grande alegria para o teu coração vai chegar. Que vai ser um renovo para tuas forças. Vai ser como o céu te confirmando. Eu estou te vendo. Verdadeiramente será uma grande confirmação de Deus para a tua vida. Levanta a tua mão, vai. Deixa eu profetizar sobre você. Deus vai confirmar que está contigo neste lugar. Deus vai confirmar as obras das tuas mãos aí onde você está. Deus vai confirmar algo na tua história. Deus vai confirmar na tua vida. Deus vai confirmar na tua trajetória. Você está entendendo? O céu sorrirá para ti. Querido, é tremendo quando o céu sorrir para nós. Sabe? Às vezes a gente está lá, no deserto, escaldante, com a luta, lidando com ovelha. Você tem ideia? Querido, lidar com bicho, com animal. Você está entendendo? Sabe o que acontece? Você coloca num lugar, a ovelha tem essa proeza. Ela tem essa dinâmica. Você coloca ela num lugar, daqui a pouquinho ela nem está mais lá. Você tem que procurar. É um trabalho terrível. É. Quem aqui tem uma raiz no campo ou já visitou, sabe que não é fácil. Tem que ter paciência. Tem que ter destreza. Tem que ter um cuidado maior. Porque senão você perde os bichinhos. Porque senão, ó, eles vão para o meio das matas e você ir ali. Os predadores pegam. Os lobos pegam. Você está entendendo? Você perde. E para que isso não aconteça, exige atenção. Exige trabalho. Exige esforço. O que você faz não é fácil, não. É fácil para quem está em casa. Tem gente que às vezes olha e dizem, mas para ela é muito fácil. Ai, mas para ele é muito fácil. É só isso daí, é? Ai, é só fazer isso? É só fazer aquilo? Isso assim até eu. Então vai lá e faz. Vai lá e faz para ver se é fácil. Mas faz na quantidade, na rotina certa, na proporção certa. Você está entendendo? Com a excelência que você faz. Aí depois volta para falar se é tão fácil quanto parece. É, tem gente que olha para você e acha assim, ai, mas é fácil o que ela faz. É fácil porque está em casa sentado, sabe? Porque está se divertindo, porque está fazendo outras coisas, porque está, sabe? É, usufruindo daquilo que você proporciona, sem um mínimo de trabalho. Então isso é fácil mesmo. Isso é fácil. Mas está no deserto, apacentando as ovelhas, olhando as mais fujonas, tendo paciência e ainda tendo que agir com amor, porque tudo que você cuidar, cuide com amor. Ei, Davi estava cuidando das ovelhas, era com amor, querido. Vai cuidar de algo, vai fazer algo. Seja que você for fazer, você sabe, se você não colocar amor, você não aguenta fazer muito tempo, não. Você precisa fazer com amor, com dedicação. O teu coração precisa arder. No tempo que você está mais cansado, que você faz de qualquer jeito, ei, você fica para parar. Sabe por quê? Porque naquela hora, por causa das tuas emoções, por causa do cansaço, por causa de tantas coisas, você não consegue fazer com o amor que você faz quando você está pleno, quando você está realmente, sabe, disposto e você sabe o quão pesado é. No dia que você está bem, no dia que você está, sabe, fazendo verdadeiramente com amor, com vontade, com determinação, com excelência, é diferente. Cansa, mas não pesa tanto do que quando você faz por obrigação. E você está entendendo? E você está entendendo, isento de verdadeiramente depositar amor naquele negócio. Então, deixa eu te contar aqui uma coisa. Para quem está de longe, o que você faz é fácil, por isso que não é valorizado. Porque essa pessoa não sabe o peso do teu fardo, o trabalho que você tem, a renúncia que você faz, a dedicação que você empenha neste lugar. Então, eles vão criticar, vão apontar, ainda vão dizer, ah, mas isso é fácil. Para ela é fácil, para ele é fácil. Para quem está só recebendo, é fácil. Para quem está lá, sabe, sentado e o pratinho vem na mesa com a comida ali, que às vezes não pagou um centavo, é fácil. Para quem está lá usufruindo da iluminação elétrica, sem pagar uma conta de luz no mês, é fácil. Para quem está lá, querido, recebendo a roupa limpinha, cheirosinha, às vezes até dobradinha, passadinha no ferro, é fácil. Mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Para quem está mantendo aquilo, é diferente. E às vezes você percebe isso. A desvalorização. Você está entendendo? Aí o teu coração se entristece, mas Deus é Deus para trazer alegria para a tua vida. Eu quero profetizar, eu quero declarar que o Senhor, ele vai trazer valor aí para as obras das tuas mãos e te abençoará e muito. Helena, levanta as tuas mãos, deixa eu profetizar sobre você. Deixa eu declarar sobre a tua vida. O Senhor, ele fala para você que agora, tudo que você faz, tudo que você se dedica, tudo que você se empenha, haverá sim uma valorização dos céus, ainda que por muitas vezes ninguém saiba dizer um obrigado. O céu registrou, vai te recompensar e na palma da tua mão, a recompensa do teu trabalho virá. Recebe aí essa recompensa e essa alegria para a tua alma, porque Deus trará. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Giane, muito obrigada, meu amor. Obrigada pela tua oferta, Vepix. Que Deus abençoe. Poderosíssimamente, você e a sua casa, que Deus seja contigo hoje e sempre. Declaro dez, cem mil vezes mais sobre a tua vida. Que o Senhor mova dentro do teu cenário, trazendo prosperidade, multiplicação, cada dia mais. Saúde para o teu corpo. Renovo para a tua alma. Fortalecimento para a tua fé, para você continuar. Tem muita coisa ainda aí para conquistar, viu? Tem muita coisa ainda aí para você avançar. Não, papai fala para você, não é tempo de parar, não. É tempo de prosseguir. Recebe. Toma posse para a glória de Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida, que me abençoam de forma voluntária, através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Para quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre a minha vida, é o m.natalialeandro.com. Lembrando, você não é obrigado nem constrangido a nada. Sentiu de Deus, faça. Deus torna a minha vida uma terra fértil para você. Não sentiu de Deus, não faz. E continua dando glórias a Deus aí comigo, porque você é muito, mas muito bem-vindo aqui neste lugar. Glórias a Deus, queridos. O céu sabe nos alegrar. O céu sabe nos valorizar. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Davi estava lá, no deserto. Ninguém lembrou dele, mas o céu lembrou e mandou chamar. Vai chamar aquele que está no deserto. Vai chamar aquele que está cuidando das ovelhas. Vai chamar aquele que está trabalhando para que sete homens pudessem estar dentro de casa em pleno horário de trabalho. Vai chamar ele. Porque essa festa não é para vocês, é para ele. Querida, deixa eu falar aqui uma coisa para você. Papai está dizendo assim para você. Descansa o teu coração, porque quando eu quero te honrar, eu capricho. Aquieta o teu coração, porque quando eu quero te abençoar, eu exagero. Eu quero declarar que a proporção do que Deus vai trazer nas tuas mãos vai ser exagerada. Você está entendendo? Sabe aquilo que você diz assim, meu Deus. Sabe? Eu fico imaginando assim, imagina só. Se Davi fosse uma pessoa um pouco mais intimidada, um pouco mais tímida, um pouco mais introvestida. Imagina ele chegando na festa que estava preparada para ele. Todo mundo esperando para ele. Todo mundo olhando para ele. Todo mundo na expectativa dele. Você está entendendo? Papai está dizendo que vai ser mais ou menos essa proporção para você. De uma forma que você vai dizer, meu Deus, está todo mundo olhando para mim. Meu Deus, está todo mundo com expectativa aqui. Meu Deus, está todo mundo com os olhos voltados para cá. Está todo mundo, sabe? Observando a mim. Papai está dizendo que é assim. Ele vai te honrar. Os olhos se voltarão para você. Papai está dizendo para você aqui agora. As expectativas se voltarão para você. Papai está dizendo que vai te colocar em lugares de destaque assim. Você está entendendo? Então descansa o teu coração. Porque quando Deus decide honrar, querido, ele faz daquele jeito exagerado de Deus, sabe? Aquele jeito transbordante, abundante. Não tem escassez e miséria com o nosso Deus, não. Você está entendendo? Quando ele faz, ele faz assim mesmo, olha, para sobrar. Tu lembra quando ele multiplicou no deserto? Você lembra? Quando ele multiplicou no deserto, ele alimentou todo mundo, querido. Todo mundo ficou alimentado, todo mundo ficou suprido, pronto para o caminho de volta. Deus fez sobrar doze cestos cheios. Doze cestos cheios. Doze. Tu está entendendo? Sabe o que é você calcular uma coisa assim? Não, agora deixa sobrar aí numa proporção muito maior. Agora faz transbordar. Já encheu, está cheio. Agora transborda. Não, transborda. Deixa transbordar. Deixa derramar em cima de quem está do lado. Deixa ir para as mãos de quem está perto. Deixa quem está caminhando junto receber também. Você está entendendo? Eu quero declarar que a bênção na tua vida vai ser desta maneira. Porque Deus sabe te honrar. Deus sabe te valorizar. Deus sabe te recompensar. Então, em nome de Jesus, não desiste agora, não, por causa da ingratidão de alguém. Desiste, não. Alessandra, levanta as tuas mãos, meu amor. Obrigada pelo teu superchat. Deixa eu profetizar sobre a tua vida. Declaro que o que está vindo, está vindo de uma forma transbordante. Declaro que o que está vindo, está vindo de uma maneira, sabe, tremenda. E linda da parte de Deus para a tua vida. Até quem está do teu lado receberá. Descansa o teu coração, porque Deus te honrará. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Glória a Jesus. Vanda, levanta aí as tuas mãos. Quero declarar, meu amor, sobre a vida da sua mãe. Cura, viu? Que Deus cure da cabeça à planta dos pés. Levanta assim a tua mão. Em nome de Jesus, eu profetizo. Eu quero declarar que tudo aquilo que estava causando enfermidade, debilitando o corpo, trazendo fraqueza, por terra cairá. Em nome do Senhor Jesus, haverá sim cura, milagre neste lugar. Recebe a palavra profética para a glória do nome do nosso Deus. Toma posse em nome do Senhor Jesus. Querido, Deus é lindo. Deus move no nosso cenário e faz na nossa vida. Deus cuida de nós de uma maneira extraordinária. Cátia, obrigada. Obrigada pela tua oferta via Pix. Deus abençoe muito, viu? Que Deus multiplique, que Deus prospere, que Deus seja contigo hoje e sempre. Que em nome do Senhor Jesus, haja multiplicação nas tuas mãos e valorização de tudo aquilo que é teu. Onde houve ingratidão, que haja também valorização dos céus. O céu sorrirá para ti. E você comemorará. Cíntia, levanta as tuas mãos. Obrigada, meu amor. Obrigada por ser canal de bênção sobre mim também, viu? Que Deus abençoe poderosissimamente. Profetizo, portas abertas, caminhos abertos. Onde o inferno pensou que iria te parar. Onde ele pensou que iria impedir você de prosseguir. Vai ser exatamente lá que o Senhor, de uma maneira tremenda e abundante, te abençoará. Declaro, profetizo sobre a tua vida. Dez, cem mil vezes mais na face desta terra. Glórias a Deus. Queridos, a Bíblia diz que Davi vai sair do deserto para entrar em uma festa que estava preparada para ele. Não mandaram chamar. Não anunciaram. Não deram oportunidade para ele se preparar. Sabe? Se arrumar. Quem que vai para uma festa de qualquer jeito? Uma festa solene, uma festa importante. Uma das melhores festas. Sabe? Que era para uma escolha de Deus. Sempre que Deus escolher alguma coisa, sempre que haver uma confirmação dos céus, era uma expectativa muito grande. Não somente pela festa em si, mas pela presença de Deus no lugar. O povo amava muito isso. Sabe? As pessoas que tinham temor a Deus, como até hoje, amam. Quando você vai para uma festa, um culto de ação de graça. Quando você vai para um ambiente onde Deus está sendo honrado, glorificado. Você não vai propriamente pela festa. Ah, pelo barulho que vai ter lá. Ah, pelas roupas que vão usar. Ah, pela decoração do lugar. Não, você não se movimenta propriamente. Por isso, apesar de tudo ser tão lindo. Uma festa, ela é linda. Quem prepara uma festa, seja uma festa de aniversário, uma festa de casamento. Uma festa, não é? Uma festa de inauguração. Uma celebração. Tudo que você faz, que chama de festa, você faz o teu melhor. Você faz uma decoração, por mais simples que seja. O simples, ele também é lindo. Não é desse jeito? Faz a decoração. Prepara tudo. Deixa tudo bonito. O anfitrião da festa se organiza, né? Sai ali, ó, todo arrumado. É um momento de mostrar. É um momento de marcar a história. Você está entendendo? Vem como um memorial. E não deram essa experiência para Davi. Não deram. Poderiam ter chegado lá muito antes e ter dito, Davi, tu não sabe quem está lá em casa. Quem? O profeta. E ele disse que Deus vai escolher um rei entre nós. Corre. Se arruma. Vem participar. Porque a festa não é só o acontecimento. É o antes. E até o depois. Quem está aqui, que está com uma festa fresquinha no coração, que você preparou. Que você sabe. Ou um jantar de celebração. Algo festivo. Às vezes não precisa ser algo grande. Não. Às vezes um jantar com a família. Às vezes uma reunião dentro de casa. Às vezes, sabe? Um churrasco. Um encontro. Onde você organiza as coisas. Organiza tudo o que é. Não é? Tudo o que é condizente com aquele momento. E se torna uma festa familiar. Se torna um momento especial. Se torna uma memória. Não é desse jeito? Uma memória alegre, feliz. Não é dessa forma? E não é somente o momento. Porque o momento, às vezes, passa rápido. Às vezes você passa seis, doze meses preparando uma festa. Para em quatro horas ela acabar. Não é desse jeito? Porém, você depois vai passar o restante da tua vida recordando. Vendo foto, vendo vídeo. Lembrando. Olhando os detalhes que você mais gostou. Aprendendo com aquilo que não saiu tão bem. Para você na próxima acertar. Ou escolher melhor. Não é desse jeito? É um antes, um durante e um depois. Só que não deram essa experiência, Davi. Tem gente que poderia te conceder tantas experiências. Mas não faz isso. Não tem esse prazer em você. Não tem, sabe? Essa alegria. Em te colocar dentro das coisas. Dentro da festa. Dentro da preparação. Dentro do momento. Não tem esse prazer. Poderiam ter chegado para Davi e ter dito. Davi, corre. Vamos preparar a festa. Vai ter banquete. Já estão preparando os bolos. Já estão fazendo o cozido. O assado. O churrasco. Já estão preparando a mesa. Vamos escolher qual é a roupa que a gente vai usar. Vamos lá. Eu te ajudo. Tu diz se a minha está boa. Eu digo se a tua está boa. E a gente vai. É uma experiência, queridos. Não é só a festa em si. Nunca é. Como nunca é só a viagem. É a ida. É a volta. Você está entendendo? Nunca é só a festa. É o antes. É o durante. É o depois. São experiências. Só que. Deixaram Davi lá. Eles estavam vivendo tudo isso, mas sozinhos. Tem gente que vai querer viver muita coisa, mas sem você. Tem gente que vai preparar muita coisa sem você. Tem gente que vai fazer muita coisa sem você. Sabe? E eu sei que isso vai machucar. Davi estava lá no deserto enquanto eles estavam escolhendo qual é a melhor roupa. Quem ficava mais bonito. Com o quê? Como que ia colocar a mesa. O que que ia servir. O que que o profeta gosta de comer. Sabe? É. Tiraram as experiências de Davi. Só que o céu que não falha. Deixou eles se prepararem tudo. Quando tudo estava preparado. O que que aconteceu? O profeta mandou ir lá buscar. Manda chamar o menor. É ele que Deus ungirá. É ele que Deus levantará. Prepararam toda a festa sem saber. Que aquela festa estava preparada para aqueles que eles nem sequer quiseram chamar. Deus faz. Não te preocupa não. Podem não fazer por você. Podem não te estender a mão. Podem não cuidar de ti. Podem não se importar com a tua vida. Mas o céu sabe exatamente como te honrar. Deixa Deus trabalhar. Davi tinha essa falta de prestígio dentro da sua própria casa. Só que foi lá que ele foi honrado. Foi lá que ele foi abençoado. Foi lá que ele foi ungido. Eu quero declarar que no lugar da tua humilhação haverá honra. Diante daqueles que duvidaram que Deus traria para a tua mão. Você crê? Você crê? Que as experiências que muita gente te privou de ter. O Senhor te concederá? De uma forma extraordinária neste lugar? Você crê nessa palavra? Mauricélia, levanta aí as tuas mãos. Deixa eu profetizar sobre você aqui agora, meu amor. Deixa eu profetizar sobre a tua vida aqui nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. A experiência que não te permitiram ter. O Senhor te dará. Eu vejo Deus honrando a tua vida de uma forma tremenda. Eu vejo Deus fazendo na tua casa de uma forma linda. Papai está dizendo assim para você nesta hora. Vai ter testemunho e vitória para contar? Recebe a palavra profética para a glória de Deus. Claudete, levanta aí as tuas mãos. Eu vejo uma grande honra indo na tua direção. Não é tempo de baixar a cabeça. Não é tempo de retroceder. Porque coisas grandes Deus fará, viu? Joelma, levanta aí. Levanta as mãos e toma posse. Deus te surpreenderá. O inferno voltará de mãos vazias. Deus manda dizer para você que um grande valor está sendo acrescentado nas tuas mãos. Toma posse para a glória de Deus. Edilene, muito obrigada, meu amor, pelo teu superchat. Que Deus abençoe poderosíssimamente. Eu declaro sobre você, sobre a tua família, que haverá, sim, bênçãos dos céus sendo derramado. E todo o mal. Tudo aquilo que era para trazer contenda, discussão, divisão. Tudo aquilo que era para trazer dificuldade dentro do lar está caindo por terra. Está sendo quebrado. Agora, em nome de Jesus, recebe a palavra profética. Queridos, Deus está falando com você aqui agora. Então, não fica só para você, não. Já deixa aqui o teu like. Já envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de bênção vai ser você. Então, deixa. Deixa Deus te usar. Glórias a Deus. Queridos, deixa eu agradecer a todos que são canais de bênção sobre a minha vida. Que me abençoam através dos presentes virtuais, através do Superchat, através do Pix. Muito obrigada. Que Deus abençoe, multiplique e prospere de forma tremenda e abundante você e a sua casa. Para quem está nas redes sociais que deseja também ser canal de bênção sobre mim. É o m.natalialeandro.com m.natalialeandro.com Que Deus abençoe, prospere e blinde as tuas finanças. É o que eu declaro sobre todos que são ofertantes e dizimistas no nosso ministério. Glórias a Deus. A Bíblia diz que Davi, onde foi esquecido pelos homens, por Deus ele foi lembrado. Onde ele foi menosprezado por aqueles que recebiam das suas mãos, por Deus ele foi valorizado. Onde ele foi humilhado dentro da sua casa, dentro do seu lar. Ei, ele foi honrado. Eu quero declarar sobre você aqui agora. Uma grande honra de Deus chegando para a tua vida. Uma grande honra de Deus chegando para as tuas mãos. Prepara o teu coração que Deus está acrescentando valor àquilo que é teu. E honra na tua história. Assim diz o Senhor. Você crê nessa palavra? Toma posse, recebe. E é para você mesmo. Então, confirma com muita fé aí com o teu. Amém. Amém, queridos. Deixa eu orar juntamente com você. Coloca aí o teu pedido. Coloca a tua petição. Coloca o teu pedido de oração. Quero apresentar a tua vida a Deus aqui agora. Amém. Quero apresentar a tua vida ao Senhor nesta hora. Para quem já está aqui comigo, deixa o teu like. Envia essa mensagem para alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus. O canal de benção vai ser você. Para quem está aqui no YouTube, Natália Leandro, juntamente comigo, não sai daqui sem se inscrever no canal. Tá bom? Tem botãozinho de se inscrever aqui embaixo. Clica em cima. Ativa o sininho. Clica em todas as notificações. Seja muito, mas muito bem-vindo aqui em nosso meio. Quem está comigo nas redes sociais que não se inscreveu ainda, se inscreva. É gratuito. E vem fazer parte dessa família que ora uns pelos outros. Corre no YouTube, Natália Leandro. E se inscreva também. Deixa eu orar com você. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar, exaltar e bem dizer teu santo nome. Deus, obrigada. Obrigada pelo teu mover. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada pelo teu agir. Paizinho, eu quero declarar e profetizar sobre a vida de todos que aqui comigo estão. Profetiza e declara o milagre, vitória e providência. Declara, meu Deus, que onde houve uma desonra, uma desvalorização, o céu moverá e sorrirá para esta pessoa. Trazendo valorização e honra para a palma desta mão. Quero declarar sobre você que uma grande alegria chegará. Deus te dará uma grande alegria para o teu coração. Isso vai renovar as tuas forças. Toma posse. Deus, eu quero apresentar a todos que são abençoadores, ofertantes, dizimistas do nosso ministério. Quero te pedir uma benção especial sobre eles. Multiplica. Abençoa. Senhor, traz uma colheita extraordinária. O que eu te peço na vida financeira dos teus filhos. Traz prosperidade em nome de Jesus. Paizinho, seja conosco em tudo. Abençoa a nossa casa, a nossa família, o nosso lar. Nos livra de todo mal. Nos direciona em tudo. Faz aquilo que a gente não pode operar. É o que nós te pedimos. E te agradecemos. Em nome de Jesus. Se você crê, toma posse, recebe, confirma. Aí, com teu. Amém. Amém, queridos. Obrigada pela companhia. Que Deus abençoe muito. Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém. Amém.